Estamos de volta para falar um pouquinho sobre saúde. Esse é o Outubro Rosa, que é o mês de conscientização para a prevenção do câncer de mama. A gente destaca bastante isso, afinal a expectativa de novos casos deixa um alerta muito grande sobre a importância do diagnóstico precoce da doença. Por isso é importante viver com saúde. Quase 60 mil mulheres vão ser diagnosticadas com câncer de mama até o final do ano, segundo o Instituto Nacional do Câncer. A previsão é de que mais de 14 mil vão morrer por causa do estado avançado da doença. O câncer de mama já é a doença que mais atinge milhares de mulheres no mundo e parecia estar bem distante da Karina. Era assim que ela pensava e por isso não fazia exames de rotina. Foi muito rápido, era um nódulo muito agressivo. Então assim, foi muito... Aí fiz a cirurgia, tirei a mama, já coloquei as próteses na cirurgia mesmo. E aí depois foi o tratamento de quimioterapia. Depois de três anos de tratamento, a Karina foi curada da doença. O lado bom foi o apoio que recebeu dos amigos. Pelas redes sociais veio o carinho de pessoas que ela nem conhecia. Esse cuidado e a ajuda da família foram fundamentais. O cuidado que nós tivemos foi essa situação de dela mesmo ter lido e eu também buscado, que tem muitos maridos que abandonam a esposa nessa hora. E nesse momento eu falei, não quero ser esse aí. Então eu fiz acontecer porque essa proximidade dela fez a cura ser mais fácil. Por isso o diagnóstico precoce é tão importante. Quanto mais cedo a doença for descoberta, mais chances de cura a paciente tem. O exame mais preciso para detectar se existe algum tumor na mama é feito neste aparelho. A mamografia é fundamental e não demora nada. Dura cerca de cinco minutos. O diagnóstico precoce está relacionado à cura. Quanto mais precoce a gente tiver o câncer, diagnosticado e tratado, mais cura a pessoa tem. Então eu oriento assim, quando começar a fazer o autoexame, com que idade? A partir do momento que tem mama, tem que começar a fazer o autoexame. E quando a mulher vai no ginecologista, o ginecologista tem que examinar a mama dessas moças, dessas jovens. Graças a Deus, mulheres mais jovens é mais raro. Geralmente o câncer de mama, a incidência é maior depois dos 50 anos, dos 50 aos 70 anos. Mas a partir dos 40 começa a incidência, por isso que a gente começa os exames de rotina a partir dos 40. Mas a partir do momento que tem mama, tem que fazer o autoexame. Além dos exames de rotina, a mulher também deve fazer o autoexame em casa. E para prevenir os hábitos, precisam mudar, já que nem todos os casos são genéticos. Os trabalhos mostraram que a mulher que ingere bebida alcoólica diária, tem mais câncer de mama. O cigarro, a gente cancerígeno lícito mais usado, também a diminuição do cigarro diminui a chance de câncer de mama. E exercício físico diminui a chance de câncer de mama. E tem trabalhos também que a mulher que se torna muito obesa, principalmente na pós-menopausa, aumenta a chance de câncer de mama. Foram sete anos de tratamento intensivo contra o câncer de mama. Hoje, aos 60 anos de idade, a dona Maria faz só acompanhamento médico. O diagnóstico, que se repetiu várias vezes na família, nem sempre teve final feliz. Tem uma irmã que faleceu com 44 anos, foi primeira do que eu, teve câncer de mama, mas ela não fazia o acompanhamento todos os anos. E quando ela descobriu, já tinha formado a metástase no pulmão. Depois, eu fazendo os exames, eu descobri também que eu estava. Mas eu, como fazia todos os anos, eu descobri a tempo de eu correr atrás e ser curada. Depois, em seguida, quando eu estava fazendo o tratamento, mais uma irmã minha descobriu também que estava com câncer. Mas quando ela descobriu, dela já estava tarde, porque ela não ia todos os anos no médico. Agora, eu tenho mais uma irmã que, pelo fato de nós três ter tido, ela foi fazer o acompanhamento. Foi fazer os exames para ver, pelo fato do histórico da família. E não deu tempo. Ela está em tratamento agora, mas como pegou no início, tem fé em Deus que ela também vai sair dessa. O que ficou para a geração seguinte de mulheres foi o exemplo. A filha da Maria, que tem 33 anos de idade, já incluiu as visitas ao médico na rotina. Ela é a minha maior incentivadora, porque eu, na verdade, não gosto de ir no médico. Então, depois que aconteceu com ela, ela falou, não, vamos, vamos fazer, vamos começar. E até hoje, ela faz o papel dela de mãe, pega no meu pé e pede para me ir. Então, eu vou também. Está se cuidando? Estou me cuidando.